Está começando agora o primeiro episódio do Convergência Podcast. É isso aí, Podcast Convergência, começando agora. Seja bem-vindo à nossa casa. Nós queremos compartilhar com você a jornada espiritual do Movimento Convergência. Está aqui do meu lado minha esposa Carolina, que é a diretora da Escola Convergência e Teologia, o Arlindo, que é o irmão que me ajudou, foi meu braço direito para a gente plantar esse movimento no Brasil. E hoje ele é o pastor-presidente da igreja Convergência em Campinas. Também está aqui com a gente o Felipe, que é o diretor do curso de preparação profética. Seja bem-vindo ao podcast Convergência. Estou explicando para vocês o propósito aqui do nosso podcast. A gente vai ter podcast com convidado, vai ter entrevista, mas principalmente o nosso podcast é de conteúdo. A gente está aqui, essa equipe, para a gente conversar. A gente vai ter temas variados. Quais temas que já estão aí na nossa pauta para a gente fazer? Quem lembra? Não lembro. Então, hoje a gente vai falar sobre a jornada cristã, crescimento na vida cristã. Espero que todo mundo saiba. Ai, que bom. Eu fiquei com medo um pouco aqui. Mas a gente tem marcado para fazer um sobre a ceia, né? A ceia. A ceia é um assunto que não se fala muito, apesar de ser uma coisa central à fé cristã. Então, a gente quer falar sobre esse assunto aí, fica ligado, que vai sair. Avivamento. Ah, avivamento. Ceia, avivamento. A gente vai ter uma entrevista, né, de vocês só com... porque falam inglês com o pessoal do 412 Global, da África do Sul. Então, a gente vai ter bastante conteúdo, vai ter entrevista, mas é muito mais conteúdo. Então, se você quer crescer no conhecimento de Deus, na teologia, a gente está aqui com vocês para ter esse bate-papo. É isso aí. Posso aproveitar e dar os meus avisos logo? Vai lá, então. A gente quer agradecer a Escola Convergência, que tem apoiado aqui o nosso podcast. Então, avisando para vocês, nossas matrículas estão abertas para a próxima turma de teologia. A gente tem dois cursos de teologia na Escola Convergência, que é o curso Doutrina e Devoção e o Escola de Pregadores. Agora, em abril, começa uma nova turma. A gente sempre abre vagas quatro vezes no ano. Então, esse é um tempo perfeito, propício para você começar a estudar. Se você tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp. Você pode acessar o nosso site, escolaconvergencia.com.br. Inclusive, a campanha da escola agora, desse período, é sobre jornada. O pessoal do design foi muito primoroso, muito cuidadoso. Fez artes bem legais sobre esse sentido de jornada, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. Hoje, o tema do podcast é a jornada cristã, né? As etapas, as fases da vida cristã. E na Escola Convergência, a gente estuda exatamente dessa forma. Você estuda em módulos, em fases. Você vai passando algumas fases, estudando todas as áreas da teologia, no caso do curso Doutrina e Devoção. Escola de Pregadores já é um curso voltado muito mais para quem é apaixonado pela palavra, quer estudar a Bíblia e quer pregar. Então, os focos são muito mais, a ênfase é muito mais em teologia exegética, hermenêutica... E na prática da pregação, né? E na prática da pregação, exatamente. É um curso de um ano, enquanto que o Doutrina e Devoção é um curso de dois anos, tá? Então, se você quer estudar com a gente, agora é a hora, as matrículas estão abertas. Ainda dá tempo de você entrar para essa turma de agora, agora em abril. Vamos começar? Beleza. Então, a gente... Eu queria propor, pelo menos, para a gente fazer o seguinte. Vamos tratar dessa questão de maturidade e jornada da vida cristã até a maturidade de maneira livre. Eu vou propor um processo aqui de pensamento, mas a gente não precisa ficar preso a ele, tendo que completar certinho. Ou seja, ainda que a jornada da vida cristã tenha um objetivo, nossa jornada aqui, eu acho que vai ser mais legal o processo de caminhar do que exatamente um lugar para chegar. Então, eu queria propor da gente usar como pano de fundo da nossa reflexão a ideia que o psicólogo James Fowler criou, que é o que ele chama dos estágios da fé. Essa ideia que ele desenvolveu dos estágios da fé, ele pegou como se fosse baseado numa outra teoria da psicologia, a teoria da psicologia do desenvolvimento humano de Erickson, que ele fala daqueles estágios do desenvolvimento da criança. Então, quando a gente olha a criança, ela tem uma certa idade e naquela idade ela enfrenta alguns desafios específicos. Então, qual é a ideia do Erickson sobre isso? É que ele fala o seguinte, que a criança em cada fase da vida, ela vai enfrentar desafios que se ela não vencer esses desafios, se ela não passar corretamente, se ela não se desenvolver naquela fase, ela não vai abraçar as virtudes que aquela fase quer promover no caráter dela, no desenvolvimento do caráter dela. E isso vai acumulando e é por isso que nós temos, então, adultos que sofrem de uma série de dilemas psicológicos ou de caráter, de desenvolvimento humano, porque eles não resolveram. Então, eles vão acumulando as fases que não foram corretamente desenvolvidas. Então, o James Fowler, ele usa isso, usa essa teoria, mas para aplicar na fenomenologia epistêmica, ou seja, no fenômeno da experiência de crer em Deus e ter fé. Especificamente, eu acho que na fé cristã, ele é um teólogo, me parece um psicólogo mais influenciado por teólogos liberais, como Paul Tillich e tal, mas a ideia é muito legal. Ele vai propor que a jornada cristã, ela tem seis estágios, os três primeiros são estágios exteriores, os três últimos são estágios interiores e que essas duas grandes fases, elas são divididas com o que ele chama de amuralha, que é um momento de crise na vida cristã. E o que acontece é que muitas pessoas têm percebido, ou algumas pessoas pelo menos, que essa fase da muralha é geralmente a fase que nasce o desigrejado. E aqui eu não estou nem falando a favor nem contra, porque acho que cabe, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Eu acho que cabe inclusive a gente explicar, conforme os podcasts foram se desenvolvendo, que nós éramos basicamente os presidentes da igreja, dos desigrejados, e que o Convergência como igreja, durante um tempo, se tornou esse ministério Curva de Rio, estou brincando. A casa dos desigrejados. A casa dos desigrejados. Eu estava pensando esses dias que até o Convergência Online é como se fosse uma maneira de trazer os desigrejados e mostrar para eles, vocês precisam da igreja. Isso. Vocês precisam congregar. Eu acho que é legal só explicar o que é Convergência Online, né? Já que você abriu aí, vai lá. Então, o Convergência Online é uma plataforma nossa de auxiliar pessoas que estão em lugares onde elas não têm acesso à igreja, ou algumas pessoas até, por terem uma experiência negativa ou traumática com a igreja, nessa plataforma online, né? Convergência Online. As pessoas, elas são mentoreadas e auxiliadas a crescer na fé e isso, em consequência, vai levar elas a procurarem uma igreja, né? Queria até parabenizar o Bruno e a Lista liderando, né? Eles têm testemunhos lindos assim, do pessoal do Convergência Online. Então, o que acontece? Eu creio que não é a experiência de todos. Muitos que estão vivenciando isso, nós chamaríamos da experiência do desigrejado, podem estar vivendo isso por traumas. Mas, nesse estudo, o que parece é que algumas vezes, algumas pessoas entram nessa experiência porque decidiram amadurecer. E porque a igreja não possui estruturas para as três últimas fases do desenvolvimento. Então, ela possui estruturas e respostas para as três primeiras fases do desenvolvimento da vida cristã. Mas, quando a pessoa entra naquela crise de rompimento, então, não necessariamente toda igreja sabe como lidar com isso, né? Então, as fases são as seguintes. A primeira fase é o encontro com Deus. Tem a ver com a experiência da consciência. Você passa a estar consciente que Deus existe. Seria o que a gente chamaria de conversão. Sim. A segunda fase é aprender sobre Deus. É a fase que a gente chamaria de discipulada. A pessoa aprende a palavra, tem respostas absolutas para os dilemas da vida. E a terceira fase seria trabalhar para Deus, que é o que a gente chama de ministério. Se a gente for olhar, muita igreja tem como exemplo de maturidade o quanto que a pessoa está ajudando no ministério da igreja, o quanto que ela está participando de um trabalho, o quanto que ela está trabalhando no ministério, no ministério das crianças, no ministério dos introdutores, tudo que é tipo de ministério, né? Tinha um amigo nosso que era o vice-presidente do ministério de reciclagem de latinhas, né? Isso, é. Então, assim... Não é piada. Isso, não é piada. Então, inclusive hoje ele é membro da igreja. Hoje ele é membro da igreja. Então, o que acontece? As pessoas vão desenvolvendo e inventando ministérios. Eu conheço uma igreja que tem um ministério para ajudar as pessoas a descobrirem o ministério. Então, tem tantos ministérios porque o que se coloca ali é que esse é o topo da vida cristã. E, no caso, então, o grande, grande, grande topo da vida cristã seria você ser um pastor. Você descobrir se você é um pastor, um profeta, ter um ministério. Só que acontece. Se você é uma pessoa que decide continuar, progredir no processo da caminhada da vida cristã, vai chegar em algum momento que você vai se deparar com uma coisa que é eu posso estar vivendo ministério com as motivações erradas. Eu posso estar ministrando com o coração errado. E quando chega nessa hora que você tem pastores que abandonam o ministério ou pessoas que abandonam a igreja, porque elas entram, então, nessa experiência da muralha. Então, o que é a muralha? É quando você percebe um muro da sua reputação, ego, vergonha, as ambições, as seguranças financeiras, por exemplo. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, eu já não concordo mais com o que o movimento que eu faço parte pensa. Mas, se eu falar aquilo que eu penso ou viver da forma que eu penso, eu não vou ter como pagar minhas contas. Então, tem essa questão da segurança financeira. E também a questão da aparência ou do controle. Então, existe essa muralha que a pessoa enfrenta. E, se ela enfrentar essa muralha, que o Peter Escadzeiro, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele coloca muito bem o que é essa muralha. Então, depois você tem as outras três fases que é. A quarta fase, depois de romper com... São fases interiores agora. Descobrir uma nova maneira de se relacionar com Deus. Por quê? Porque, até então, você converteu e relacionou com Deus na base de conhecimento e na base de serviço. Mas, agora, você descobre uma outra maneira, que é a partir de uma realidade interior. Aí, o próximo passo na jornada... É uma crescente de maturidade, pode dizer assim. Isso. Então, você converte, aprende a Bíblia, serve no ministério. Mas, desde que você chega diante dessa crise, que é aquele livretinho abaixo da linha de fundo, né? Da Impacto. Da Impacto, que aquele livro trata, né? Quando você chega naquela questão da... Na dimensão das motivações, intenções. Que não é mais só aquele pecado objetivo, aquilo que eu faço externamente. Mas, é o porquê eu faço e tudo mais. Então, eu chego aí... Quando você entende que a sua jornada cristã, ela é muito maior do que o serviço cristão. Isso. E que a jornada pra dentro é muito maior do que a jornada pra fora, né? Então, quando ela consegue romper, ela descobre uma nova maneira de relacionar com Deus, que é de dentro pra fora. E no quinto momento da jornada, que seria na experiência psicológica, seria comparado com aquela fase da meia-idade, né? Que é quando você saiu de uma adolescência pra uma fase adulta. Na fase adulta, você começa então a construir algo. Começa a desenvolver algum tipo de construção de negócios, seja o que for. E quando você chega ali, entre 40 e 50 anos, então, você entra nesse momento onde você está consolidado naquilo que você faz. Você não está tentando se provar mais. Então, a partir desse momento aqui, na jornada da fé, você começa a servir a partir da realidade do amor, e não a partir da realidade de uma necessidade de ser aprovado. E aí, a sexta fase, que seria correspondente a uma fase de 60 anos pra frente, quando você se preocupa com passar um legado pra frente, é quando você entra nos estágios da fé, na vida de amor, de desapego, de você, você quer simplesmente servir a próxima geração pra que ela dê continuidade pro legado. Então, esses são os estágios da fé. E eu acho que a gente podia, agora, então, começar a pensar sobre cada um deles. Eu gosto muito da questão da jornada, né? A Bíblia mostra muito essa... Sempre a jornada, até a jornada da fé, os estágios da fé. Eu gosto muito disso, assim, essa sensação de que a gente está num caminho, está progredindo. Até lembrei do livro do Peregrino, né? A Peregrinação no Mundo, que é uma peregrinação, vamos dizer assim, no livro, né? Uma peregrinação geográfica, mas ela também é muito interior. Então, eu só queria dizer que eu gosto demais desse tema de jornada. Eu sempre penso sobre ele, das fases, né? E eu, particularmente, gosto sempre de me perguntar e analisar em que fase eu estou na minha jornada cristã. Eu tenho dificuldade de discernir, depois eu queria até conversar sobre isso. Se vocês têm, assim, nossa, eu estou mais ou menos aqui. Porque a gente sente que já passou algumas coisas, né? Algumas fases, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muito discernimento onde que a gente está aí com Deus. Sim. Eu tenho uma pergunta. Então, faz a pergunta aí. Que, assim, qual é a relação direta entre... Porque jornada cristã, eu vejo que inclui muita coisa, né? É. A Bíblia usa bastante a expressão crescimento espiritual. Então, onde, como essas coisas se relacionam? A sua jornada cristã, né? Ou seja, várias fases, né? Eu acho que a jornada cristã é mais abrangente. Mas eu sei que ela também está envolvida ao crescimento espiritual, né? A maturidade, né? Tudo isso aí tem a ver com essa crescente rumo a uma maturidade. É, por isso que a jornada é, de fato, isso, né? A jornada é, de fato, uma jornada de maturidade e não só de chegar em algum lugar, né? Ou seja... Não é uma carreira. Isso. É, porque quando Paulo fala sobre a carreira, ele não está falando ali da mesma coisa que Abraão provou, né? Então, a carreira de Paulo não tem a ver com o que a gente chamaria de carreira... Não é uma carreira corporativa. Exatamente. Ou profissional. É, que eu vou crescendo nos estágios, né? Eu começo como diácono... Ministerial. E aí eu vou crescendo. É que, na verdade, carreira, ela é uma forma de expressar algo relacionado a uma corrida. É. Então, a gente usa esse símbolo dentro do mundo dos negócios, corporativo, profissional... Tomou outro sentido, né? É, mas isso pode ser usado... Mas ela é anterior a isso, né? É, ela é anterior a isso. Ela pode ser usada por uma questão de uma jornada de crescimento pessoal, de maturidade. Carreira e jornada são sinônimos, né? Agora, uma coisa que eu acho que é legal falar dentro disso daí é o conceito de maturidade. Porque o conceito de maturidade pode ser mal compreendido como sendo, assim, só é maduro quem chegou no fim. Mas a maturidade tem a ver com os estágios que você está experimentando. Então, uma criança de 10 anos que é madura tem uma maturidade diferente do que uma pessoa de 30. Sim. Se uma criança de 10 anos apresenta a maturidade de uma pessoa de 30, isso... É estranho. Isso já é estranho. Aí viram aquelas crianças da Globo. É bem estranho. Crianças insuportáveis. Então, da mesma forma que uma pessoa de 30 que apresenta um comportamento de uma criança de 10 anos é uma anomalia. É uma coisa que está fora do padrão correto. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado no ambiente da igreja para não entender que... Tipo, pessoas vão cometer erros e ter experiências que são de acordo com a sua maturidade. E a gente não deve esperar algo diferente delas. Não adianta você falar assim, ah, você ainda tem motivações erradas, mas aquela pessoa está naquele estágio de ainda não perceber... Ela está madura dentro do estágio que ela deveria estar na caminhada dela. Isso é, exatamente. Então, essa pressão de uma maturidade, de apresentar uma espiritualidade perfeita, sem qualquer tipo de variação... Isso daí é um negócio que, no fim, acaba sendo prejudicial. Esse é o sentido bíblico do que é ser perfeito, né? Isso, é. É ser completo, é ser maduro, né? Dentro da fase que você está. Dentro da fase que você está. Estava até pensando, você falou das crianças, né? Como é importante a criança viver aquela fase. Sim. Porque, às vezes, a pessoa pode converter e ela ter uns... Pessoas que são inspiração para elas. Não, eu quero chegar naquele nível ali. Não, tudo bem, sem inspiração. Mas, às vezes, quer pular a fase, né? Sim. Eu estava lembrando esses dias... Muito comum, hoje em dia, na igreja. Como é bom essa primeira fase que o Ângelo falou, que é do conhecer a... É, da conversão. Da consciência, né? E depois, aquela coisa do primeiro amor, daquela paixão. A gente fala que o primeiro amor a gente tem que ter sempre, mas é muito legal a primeira fase, sabe? É muito legal. E é muito legal na igreja você ter pessoas que estão... É o que eu ia falar. Eu sou muito abençoada com os jovens da igreja, com a gente que está convertendo agora. É igual criança. Eu lembro que alguém falou isso, né? Que uma família, quando nasce um bebê, nossa, é uma nova vida que tem na família. É muito legal. E na igreja, a mesma coisa. Os novos convertidos, né? A paixão que eles têm por Jesus. É interessante que eu falei de crianças insuportáveis e agora você está falando da igreja. Esse processo de crescimento é um processo de você ser podado várias vezes, né? Sim. Eu tenho filhas pré-adolescentes e elas estão o tempo inteiro tentando ter comportamentos que não são comportamentos para aquela faixa etária, né? Embora em alguns momentos elas pareçam muito infantis, outros momentos elas querem. E eu acho que isso também é saudável. Porque nenhuma criança consegue se educar. Então os mais maduros vão pegar ela e falar, olha, isso aqui não é para você ainda. Ou falar, ó, já era para você estar aqui, né? Igual o Paulo fala, né? Já era para vocês terem crescido, né? Agora, eu queria fazer uma observação sobre a questão de ministério. No livro do MacArthur, do John MacArthur, sobre crescimento espiritual, ele fala que as pessoas confundem crescimento espiritual com serviço. Então elas querem... Nossa, esse é o ponto de lembrar. Elas querem servir o máximo que elas puderem na igreja com o objetivo de... Com a ideia de que isso vai torná-las mais maduras, né? E a gente realmente não pode confundir essas duas coisas, né? Sim, os mais maduros estão prontos para servir, mas não é por muito servir que alguém amadurece. É, e servir deveria ser uma experiência de todos e em todas as fases. Claro que dependendo da maturidade, você vai suportar uma carga de serviço diferente uns dos outros, mas todo mundo na família deveria de servir. Todo mundo deveria de lavar louça, todo mundo deveria de ajudar para arrumar casa, todo mundo na igreja local deveria de servir, né? E eu acho que um desafio que existe é quando você já cresceu em um estágio e você olha pessoas que estão nos estágios anteriores de desenvolvimento e acaba desprezando as pessoas e não entendendo a fase que as pessoas estão e acaba gerando uma pressão sobre as pessoas. E quando o importante, porque uma coisa que o psicólogo vai falar e que eu concordo totalmente é que não existe como pular fases. Não existe como você sair de criança para adulto sem passar pela fase de jovem. Então, quando a pessoa está num estágio, que ela viva perfeitamente esse estágio, que ela viva plenamente esse estágio. E que não haja ao redor dela uma pressão para isso. Tentar podar ela. Ou ter expectativas que ela tivesse um comportamento diferente. Sim. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas convertem e a gente já quer discernir o que é que é a palavra de Deus para ela, o que é que é a direção de Deus para ela. O ministério dela, né? E não só isso, mas vamos dar um exemplo simples. Se um irmão converte e ele vem de um contexto da homossexualidade. Então, o que é que geralmente na igreja se pensa, se almeja quando o irmão converte? Que é mudar o comportamento exterior. Então, que ele deixe de ter uma fala mais delicada. Que ele deixe de ter um jeito com as mãos, com a fala, com se portar, o jeito de sentar, o jeito de andar. Que seja menos feminino, que seja mais masculino. Só que, e se Deus não está tratando isso nele? E se Deus está tratando... As tentações. Orgulho. Ah, sim, claro. Se Deus está tratando na área financeira dele. Ou até coisas mais profundas relacionadas à identidade dele. Geralmente é isso que Deus trata primeiro. De ser aceito, de ser amado por Deus. Mas a gente tem isso assim, já quer mudar. Ou o sujeito, porque essa experiência já é de igrejas um pouco mais maduras. Que sabem lidar com a jornada de um irmão que vem desse contexto. Agora, em lugares mais tradicionais, por exemplo, O sujeito, para ser batizado, ele tem que parar de fumar. Ele tem que arrumar o casamento dele. Ele tem que fazer uma série de coisas que não são exigências para ele converter. Assim como não pode ser exigência, certos comportamentos para conversão, A gente tem que ter um mínimo de discernimento. E quem é madura, que deveria fazer isso, os pastores deveriam ser como que médicos que discernem as fases. Saber que em cada fase existem certos desafios e não impor para as pessoas um peso que aquela fase não exige. Você quer ver um outro exemplo que eu pensei agora? É muito comum, principalmente no Brasil, né? Pessoas que são famosas no mundo da música, sei lá, e convertem. Na hora, ele já se torna um super artista gospel. É. Gente, é tão perigoso. A pessoa não viveu uma fase, várias fases, né? Entra pelo caminho de dar testemunho e do testemunho vira ministério. É, já vira um ministério grande, já é aceito, já é chamado para falar. Mas a pessoa converteu faz meses, faz pouco tempo, não passou pela jornada, já recebe um título grande, né? Uma coisa que eu estava pensando enquanto o Ângelo comentava, de que Deus pode lidar com áreas diferentes na vida da pessoa. Aí eu sempre lembro do exemplo do C.S. Lewis, que ele fala do dentista, né? Ele fala que ele não gostava de ir no dentista quando era criança. Não porque o dentista ia mexer no dente que estava incomodando, mas porque o dentista ia olhar todos os outros. E eu tive uma experiência pessoal com isso que foi bem enriquecedora para esses exemplos, assim. Porque eu estava com o meu siso, tinha causado uma inflamação. E aí eu fui na dentista, ela foi lá, mexeu e tal, tentou colocar anestesia, não pegava. Não pegava anestesia de jeito nenhum. E aí o que ela fez? Ela falou assim, olha, se eu arrancar esse dente agora, por conta da inflamação, a anestesia não pega. E por não pegar a anestesia, vai doer muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o seu siso de cima, que não estava dando nada. Não estava dando nenhum problema. O único problema era que toda vez que eu mastigava, o siso de cima machucava a gengiva embaixo. Então ela arrancou esse e deu espaço para o meu dente curar, para eu tomar um antibiótico, para ficar bem. Então assim, o que estava me incomodando, não é o que precisava mexer primeiro. Porque se eu fosse mexer naquilo que estava me incomodando, ia ser traumático. Mas eu precisei mexer em outra coisa, que era mais tranquila. Então várias vezes, e esse é o problema de ter um foco em mudança de comportamento. E não na mudança de coração. Quando a pessoa acaba de converter, o que ela precisa? Ela precisa conhecer a Deus. É o que a gente falou aqui. É essa fase de conhecer quem Deus é. E às vezes, se a pessoa já de cara se depara com uma exigência. Não, para de fazer isso. Começa a fazer isso daqui. Haja assim. O que ela vai compreender a partir da experiência? Não, isso daqui é o relacionamento com Deus. E ela não vai entrar numa jornada de crescimento. Sim, o relacionamento com Deus é ficar o tempo todo preocupado com ajustes no meu comportamento para que eu possa ser aceito. E isso não é realidade. Agora uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que a gente já lidou e já conversou sobre isso algumas vezes, que é a diferença de pecado e imaturidade. Já que a gente está falando dessas primeiras fases, que são fases iniciais da vida cristã. Como que vocês entendem a diferença na vida de pessoas em relação a pecado e imaturidade? Porque às vezes a gente olha a vida da pessoa e fala, não, isso aqui realmente é pecado e tal. Mas às vezes não. Às vezes é imaturidade. Eu lembro que uma vez, acho que faz um tempo já, né, Arlindo? Quando você era mais jovem. E aí falou, não, é alguma coisa de liderança. Lembra sobre expectativa? Não, o jovem vai errar quando está liderando. Lembra disso? É porque era uma coisa de umas críticas que falavam assim, ah, mas é... Vocês jovens são muito inexperientes. É, esse erro aqui é muita falta de experiência. Isso é o que significa ser jovem. E a questão é que a gente vai ter que... Cara, isso daí é um negócio essencial. E eu acho que, assim, com toda humildade, eu acho que a gente faz um ótimo trabalho nisso pelo fato de que a gente é muito limitado. Então, a gente cometeu muito erro e a gente dá liberdade para as pessoas cometerem erros. E eu acho que, por isso, as pessoas chegam aqui no Convergência e eu vejo que isso daí não é uma coisa que tem a ver só com... Aqui com o Montemor, pelo fato de ter escola e tal. Mas tem a ver com o jeito que a gente faz as coisas. Porque as pessoas chegam e elas se espantam. Nossa, como é que vocês têm tanta gente envolvida, trabalhando, servindo? E nunca é suficiente, né? Porque sempre tem mais trabalho do que pessoas para fazer. Mas a questão é que a gente dá espaço para as pessoas errarem dentro da maturidade delas. Então, se você vai preparar, treinar outras pessoas, colocar pessoas jovens para servir no ministério, você vai ter que lidar com o erro. É aquele provérbio que a gente sempre usa muito para falar sobre dons. Que é... Não vou lembrar o endereço, mas o provérbio fala assim... Não havendo boi, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, vem a abundância da colheita. Então... Que bonito! É, provérbio bíblico. Não é chinês. É, não é chinês. Mas o que está dizendo ali, basicamente? Se você tiver boi, você vai ter que lidar com a sujeira que o boi faz. No pain, no gain. Então, mas se você não quer lidar com sujeira, você não vai ter boi. Mas você também não vai ter força para poder gerar bons frutos. Então, não adianta. Se a gente quer avançar, a gente vai precisar pagar o preço do desequilíbrio, do erro, do trabalho que isso dá. E é assim que a gente aprende, né? Eu lembrei de uma fase que foi interessante. Que o pastor da nossa comunidade, ele falava bastante sobre os cinco ministérios, né? E de onde eu vim, quando eu era bem moleque, né? Na metodista. Ou você era um missionário, ou você era o pastor ali, né? E basicamente, todos os outros ministérios ali, presbíteros, diáconos, era tipo uma escada, um degrau, na verdade, para um dia ser um pastor. E quando a gente começou a aprender sobre variedade de ministérios, tem essa fase de imaturidade de se encontrar. Sim, sim. Então, é bem imaturo mesmo que você fica pensando, o que eu sou, né? Será que eu sou um evangelista? Ah, profeta, eu tenho certeza que eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, você fica tentando experimentar todas as coisas, né? E isso, muitas vezes, é confundido na igreja com prepotência, com arrogância. Mas é um ímpeto do jovem de descobrir quem ele é em Deus, ou o que Deus quer para ele. Eu sei que tem pressupostos errados aí, como a gente começou falando, né? Sobre a questão da jornada, da caminhada cristã e do conceito de carreira, né? Mas faz parte dessa fase de maturidade. A pessoa, assim, das duas, uma. Se a pessoa é imatura na fé, ou ela vai ter uma tendência a ser, a pensar mais de si do que o que convém, ou menos de si do que o que convém. E é trabalho dos mais maduros, trazerem, assim, encorajarem aqueles que ficam se vendo como muito menos e trazer realidade para aqueles que se acham muito melhores do que são. E falar, e dirigir, e falar assim, olha, você precisa servir. E isso daqui é servindo que você vai se colocar numa posição de humildade. Você precisa ouvir outros e observar quem tem mais maturidade que você. Então, eu acho que isso daqui, isso é o tipo de atitude que você deve esperar. Você deve esperar. O Ângelo deu um exemplo desse desigrejado que chegou num nível onde a igreja não podia mais supri-lo, né? Mas tem um outro igrejado que eu acho que a gente pode chamar de criança precoce. Que é o cara que ele não trilhou uma jornada de conhecer a Deus. Sim, sim. Então, assim, acho que se a gente pudesse definir maturidade cristã, é quando a sua vida, sua prática, sua vida, ela condiz com o tanto de revelação que você tem, né? Sim, sim. Então... Não é cognitivo só, tem um monte de conhecimento na cabeça, teológico, galerinha de internet, né? Isso. Então, e aí tem esse fenômeno agora da internet, né? Porque as pessoas, elas... Todo mundo quer ter um canal no YouTube. Então... Todo mundo tem o que falar. Todo mundo tem o que... Hoje em dia, infelizmente, todo mundo tem o que falar, né? Então, a pessoa, ela converte e ela começa a ler e comprar tudo quanto é livro e ela vê que a estante do pastor dela é menor que a dela. E ela fala assim, ah, não, essa igreja não tem nada pra me suprir. E aí ela sai da igreja e ela vira uma criança precoce. Então, ela tenta falar como adulto, mas ela não tem um nível de profundidade com Deus, de crescimento nessa jornada. Então, acho que tem o desigrejado que é essa criança estranha, assim, né? É. Tipo, qual o nome daquela menina lá do Silvio Santos? A Maísa. A Maísa. É o desigrejado Maísa, né? Olha só, você falou sobre a questão teórica e a prática. Falando sobre maturidade, né? O autor de Hebreus fala assim, Mas o alimento sólido é para os adultos que, e agora olha que interessante, pela prática, tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, o processo dele saber o que é certo e errado, o bem e o mal, não veio de um simples processo cognitivo e intelectual, mas veio pela vivência prática, óbvio, do conhecimento, mas não é, ele não sai do conhecimento para o discernimento, mas é do conhecimento para a prática para o discernimento. Então, a maturidade, como você falou, é exatamente esse processo de andar, de viver, né? A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast. Sempre visando te ajudar a ir além na sua jornada cristã, a Escola Convergência tem dois cursos principais, Doutrina e Devoção e Escola de Pregadores. Acesse o site escolaconvergencia.com.br e saiba mais. Vocês assistiram o documentário The Calvinist? Eu não vivi alguns pedaços. A gente viu, né? E isso que você falou é um fenômeno mesmo. Nossa história está lá. Nossa história está lá. A gente é parte disso, né? Foi pela graça que a gente não virou também uma maísa menina monstra. Mas ele mostra justamente como que a internet foi fundamental, foi uma ferramenta para o nascimento desse novo calvinismo, né? O neocalvinismo. Ou o novo puritanismo. Entre os jovens, né? Então ele vai mostrar as pregações marcantes do YouTube, do Paul Washington. É uma alegria chocante. É, desacusações contra a igreja e tal. É super legal. E eu lembro que lá no mestrado os professores falavam sobre isso. É chocível. É chocante, chocível. E olha que engraçado, a nova geração, a galera mais jovenzinha, não viu. Não. Mudou já, sabe assim? Mudou. Mudou. A gente foi influenciado, eles não. Na época da Lan House, né? Todo mundo ia assistir. A Lan House, imprimir esboço do John Piper, que eu te mandava achar o... É interessante reforçar que a gente só não virou essa criança precoce porque tinha gente velha com a gente. É verdade. É. Que discordava da gente. É. Ah, mas só voltando. E aí vários professores meus falando que é coisa de 30 anos. Por exemplo, conferência da Fiel lotada. Isso é novo. Então, esses jovens curtindo teologia, consumindo internet, é uma coisa muito nova mesmo. Então, é exatamente isso. A gente tem muita gente que consome pela internet. E, infelizmente, 90... Esse negócio de botar números em coisas, né? É. Vamos hipotéticos. Puramente hipotéticos. Segundo pesquisas. É um número alegórico. Segundo pesquisas do Barna. É literalmente alegórico. Barna Group. Literalmente alegórico. Data, folha. É. Mas, assim, um número muito grande desses que esperam... Experimentam e experimentaram uma jornada intelectual mais profunda nesses últimos 30 anos, assim... Eles simplesmente entraram na segunda fase da maturidade. Saíram de uma simples conversão e entraram no processo de aprender sobre Deus. É só isso. Aham. E, infelizmente, esse processo de conhecer a Deus, pela palavra de entender, não se deu no contexto de uma igreja local. Ou não foi monitorado, gerido por uma igreja local. Sim, entrou no que Paulo fala que o conhecimento incha, né? Isso. E aí, a pessoa não tendo um contexto real, prático... Tanto que depois eles escreveram artigos do tipo... Quando o seu pastor não é John Piper, né? Então, mesmo dentro do movimento reformado, as pessoas não se desenvolveram dentro de igrejas reformadas. Sim, e não só no movimento reformado, né? A gente tem essa... Como é que fala? Essa abundância de influências sobre nós. Eu chamo de cachorro vira-lata e coxa de retalhos. Eu chamo de patchwork. Patchwork. Muito bom. Mais bonito. Mas também chama convergência, né? Então, a gente teve várias influências de vários. Então, era uma mistura de movimento de discipulado com teologia reformada, com movimento de igreja nas casas, com sei lá mais o que... Um monte de coisa, um monte de coisa. Com movimento pentecostal, carismático, com, sei lá, nova reforma apostólica, movimento vínia. Dá pra ficar aqui, ó, fazer um speed flow aqui, só de referências, mas... Lembrando de todos os blogs e sites e livros completamente desconectos. PDF do Frank Viola e do Monergismo. É, é, exatamente. Eles conviviam ali naquela mesa... Que eu imprimi no trabalho. Normal. Naquela mesa de computador dos anos 2000. Confessando um pecado, que eu imprimi no trabalho. Eu também. Eu era um moleque. Imprimi o Watch Money no trabalho. Não sabia que era errado. Foi imaturidade, olha aí. Exato, né? É, exato. Sabia que tava errado. Eu não sabia. Mas o que aconteceu é que a gente viu muito. A gente viu muito. Inclusive, assim, tem pessoas que nos influenciaram nesse processo, sabe? Pessoas que foram próximas e tal, que a gente conheceu. E que a gente olha pra essas pessoas hoje e a gente vê que elas ainda ficaram lá naquele estágio. Porque os estágios de desenvolvimento da fé, você não cresce automaticamente. Você precisa, diferente do estágio biológico, você precisa corresponder a Deus naquela fase que você está. Senão você vai ficar naquela fase ou voltar pra fases anteriores. Segundo a Pedro 3, 18... Acho que ia dizer segundo o Datafolha. Segundo o Datashow. Pesquisa o Datashow. Data Pedro, capítulo... Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento nessa jornada é o mandamento de Deus pra nós, né? Então, assim, eu acho que a diferença entre pecado e imaturidade é a mesma diferença de rebeldia e fraqueza. Então, o pecado, ele é uma rebelião objetiva contra os princípios, os valores, a lei de Deus. Já a imaturidade é quando não se desenvolveu a capacidade para corresponder em certas áreas. Então, o erro que acontece na vida da pessoa não é porque ela pode e não fez, mas é porque ela não consegue e por isso ela não fez. Então, existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. E Deus não está cobrando do imaturo uma postura de obedecer em certas áreas como está cobrando de um maduro. Não que a imaturidade não te leve a comportamentos pecaminosos, mas a raiz não é um pecado voluntário. Isso. É por causa de uma fraqueza, um não desenvolvimento e não por causa de uma rebeldia objetiva. Ou ignorância, né? Isso. Pode ser também na área do conhecimento. A pessoa não teve ainda acesso àquilo ali. Ela não foi exposta aqui. Deixa eu perguntar. Pergunta mesmo. Sim. Ela vai ser julgada? É tipo eu. Imprimi o Watch Money lá no trabalho. Ué, eu acho que... Imprimi escondido ainda, porque eu sabia que era errado. Eu acho que é julgada. Julgada no julgamento final para ir para o inferno? Você está contado na sua fichinha? Ou você está falando de... Não, é contabilizado como pecado? É contabilizado como pecado, porque se você for olhar a lei... Igual a lei de trânsito. Ela faz referência a pecados por ignorância. Sim. E tem sacrifício. Então, a questão é que a gente... E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. E é uma dificuldade teológica que eu já reparei em inúmeros irmãos. Aí já vai abrir uma outra aba teológica. Não, mas é um ponto bem específico. Abre. Que a gente faz outro podcast. As pessoas não compreendem que o conceito de pecado é objetivo, primariamente. Independente do que elas... E não subjetivo. Você fala assim, você errou nisso. E a pessoa falou, mas isso não era a minha intenção. Oxi. Ok, mas a questão é que a ideia de consciência é uma ideia neotestamentária. Então, Deus gastou toda a antiga aliança estabelecendo o contexto objetivo do pecado. Para que a gente possa compreender que o pecado é a transgressão à lei de Deus. É uma lei objetiva externa a mim, que não tem a ver com os meus estados emocionais e intenções subjetivas. E depois, no Novo Testamento, você tem não um abandono disso, mas você tem um aprofundamento do conceito. Então, você tem o pecado em termos objetivos e subjetivos. Mas as pessoas pensam assim, não, mas eu não tinha má intenção. Mas eu não sabia. Mas eu não queria fazer errado. Não, tudo bem. Você não queria fazer errado. Mas você pecou. E porque você pecou, esse pecado é passível de juízo. Porque esse pecado é passível de juízo, você precisa entender que Jesus morreu também pelo pecado que você não tinha intenção de cometer. Muito bom. E pensando no contexto do tribunal de Cristo, ou seja, por isso que eu perguntei de juízo. Porque se nós estamos falando sobre ela vai ser julgada no dia do juízo, sim, mas Cristo foi julgado por ela. Agora, se nós estamos falando sobre o tribunal de Cristo, ela vai ser julgada no sentido de que a maturidade de cada um e a correspondência dentro daquilo que Deus falou é a que vai definir o galardão de cada um na experiência. Muito bom. Exato. Sobre isso é importante frisar que esse crescimento não tem a ver com a nossa posição em Cristo. Não, jamais. Sim, sim. Porque senão a gente vai entrar naquela coisa de tentar fazer o máximo possível e ser um bom menino para poder ter um lugar na mesa do pai. E tem muita gente que está nessa corrida. Agora, uma coisa que eu estava pensando, que eu acho que uma dúvida que muita gente que está ouvindo vai ter é assim, beleza, entendi, tem as fases, tem a maturidade, tem a maturidade correta para cada fase específica, mas como eu cresço nisso? E eu acho que a gente falou, a gente só não entrou muito, que a gente falou da questão da prática. E eu acrescentaria o seguinte, que essa prática tem o seu contexto correto. Eu comentei aqui, tem pessoas que a gente viu lá atrás que estagnaram, que ficaram no mesmo lugar. E a nossa resposta para isso teria muito a ver com igreja. Mas a gente precisa contextualizar o que quer dizer igreja. Porque você pode estar na igreja, mas você pode não viver o que de fato é a igreja. Porque igrejas são relacionamentos. A pessoa pode estar vivendo a igreja como um substantivo e não como um verbo. Pode estar lá, sem ter comunhão, pode estar isolada. Porque até uma coisa assim, eu acho que o Ângelo pode até falar melhor disso, porque o contexto, você teve boa parte da sua jornada aqui em Montemor, quando teoricamente não tinha igreja. Mas mesmo não tendo igreja no sentido formal da coisa, tinham relacionamentos com pessoas mais maduras, mais velhas, tinha submissão, tinha proximidade, tinha uma série de elementos que, assim, sem isso, você não vai crescer. Você pode estar ali numa instituição, e aqui eu não estou nem julgando a instituição em si ou as pessoas envolvidas, mas a questão é que, num mesmo lugar, numa mesma comunidade, você pode ter pessoas que estão experimentando isso e você pode ter pessoas que não estão experimentando isso. E talvez olhando de fora, você vai olhar para essas pessoas e as duas estão servindo no ministério, as duas estão participando dos cultos, as duas estão vivendo uma vida moralmente correta. Mas a questão é, quem que está tendo uma vivência relacional que leva à maturidade? Eu acho que o serviço faz parte, mas eu acho que sem esse ponto, dificilmente alguém avança o suficiente. De comunidade espiritual. De família espiritual. Exato. Porque uma pessoa só consegue crescer de forma saudável num contexto familiar. Igual criança, né? É. E no contexto eclesiástico é a mesma coisa, né? Mas tem uma ideia na mente das pessoas de que elas podem se desenvolver sem comunidade. E é óbvio que também tem a ideia de que a comunidade, ou melhor, que a igreja é uma coisa e que, biblicamente, ela não necessariamente é. Que a igreja, como você falou, ela é a relação. Sim. Então, se a pessoa, ela começa a crescer nos estágios da fé e ela vai amadurecendo, mas a igreja que ela participa, ela não é o reflexo de uma percepção da palavra mais profunda, uma percepção que corresponde, de fato, ao que as escrituras dizem. Essa pessoa vai acabar saindo daquela instituição. Mas o ato de sair da instituição específica, ou congregação, ou comunidade que ela esteja, não significa que ela saiu porque foi rebelde. Pode significar que ela saiu porque amadureceu. Mas ela não vai continuar se desenvolvendo sozinha. É. Então, ela... Só que a questão é, talvez algumas pessoas não estão sozinhas. estão, então, por muito tempo eu experimentei isso. Só que eu experimentei de duas formas. Eu experimentei estar com pessoas que era, tipo, minha comunidade espiritual, entre aspas, mas não havia um crescimento. Tá? Então, nós éramos amigos espirituais, nós andávamos juntos. Era a pergunta que eu ia fazer. Isso. A gente viveu, eu vi isso por um bom tempo. Só que não havia um crescimento espiritual. E, depois, quando eu vim pra cá, também não tinha uma estrutura organizada ou institucional de igreja, mas tinha comunidade espiritual. Ou, pelo menos assim, nos dois tinha comunidade, mas tinha alguma coisa que me fazia crescer. O que é que tinha? Minha impressão é que é autoridade. Exatamente. Eu acho que é autoridade espiritual. Eu tava aqui pensando, será que ele vai falar o que eu tô pensando? É, porque, ou seja, quando você tem vários irmãos vivendo junto, você tem um tipo de experiência. Mas quando você tem irmãos e pais, como tá em 1 João, né? Sim. Filhinhos, jovens e pais. É, pessoas maduras e imaduras no sentido de ter autoridade espiritual. Então, são sobre autoridade no sentido de... Você tem maturidade e autoridade. O ponto que eu ia levantar... Isso, esses dois elementos. Eu tô com a figura da família na cabeça, né? E o ponto que eu ia perguntar pra vocês é... Algumas pessoas chegam pra gente, e esse é um ponto meio sensível também, né? Do tipo, olha, minha comunidade, ninguém tem comunhão. Tem eu e um amigo meu, e a gente confessa pecado, e anda na luz. E o que eu faço? E a pergunta é, a pessoa, ela consegue ter um crescimento saudável num contexto onde ela só tem uma ou duas pessoas onde ela pode ter comunhão? Eu acho que, assim, a pessoa, Deus não está limitado a nada. Então, nesse sentido, um cara no campo de concentração, numa prisão... Equipe missionária. Exatamente. Agora, o fato é que algumas dessas pessoas que talvez entrem em contato, que falam, talvez elas estão percebendo a necessidade de comunhão mais profunda do que elas estão vivendo. Porque é por isso que elas estão perguntando isso. Ao perceber essa necessidade, a gente tem que discernir qual é a fonte dessa percepção. Se a fonte é o que a gente chamaria de tipo, a menina monstro, ela cresceu numa consciência que o coração dela não está junto, então ela se tornou um crítico de igreja. Ela só está criticando a igreja dela. Agora, se ela está numa experiência que a alma dela tem fome verdadeira pela comunhão, então ela vai tanto buscar ativamente isso, como isso pode sim levar ela a uma jornada de não criticar, mas talvez sair de onde ela está e ir em busca do que o Reminal me chamaria de um lar espiritual. Então, talvez é isso. Isso pode acontecer em vários níveis, tipo uma pessoa que está numa igreja de falta de comunhão, mas também uma pessoa que está numa igreja que até tem comunhão, até tem confusão de pecado, discipulado, mas não tem crescimento na palavra. Isso. Pode ser vários níveis diferentes, né? De necessidade. Teve um caso de uma menina que ela queria, não sei se ela queria se batizar, e eu falei com ela sobre ela falar com a liderança dela, e ela falou, não, mas eles não me conhecem. Não sabem nem que eu estou lá. É, porque o que a gente quer é que as pessoas cresçam nas comunidades onde elas estão. Sim. Agora, eu até ia comentar, porque a gente trabalhando na escola, afinal, a gente tem uma escola online, a gente produz conteúdo na palavra, disponibiliza isso online, isso é ótimo, mas até abrindo assim o que a gente lida, a gente lida com muita gente nessas fases, né, que começam a estudar com a gente, aí abre a mente, começa a entender coisas que não entendiam, e é claramente perceptível pessoas que estão bem encaixadas na igreja, e estão numa jornada aí de maturidade, uma jornada cristã, e elas conseguem absorver a palavra e conseguem também transmitir para o outro, porque tem muito isso, a pessoa que está estudando teologia, quando ela consegue transmitir, parece que metaboliza a coisa, quando ela consegue compartilhar, ter comunhão, você vê que a pessoa está tendo um crescimento, e a gente lida também com muito aluno que eu estou aprendendo tanto e eu não sei o que eu faço com isso. É, claro, a gente percebe os vários tipos de alunos aí, e quem estuda conosco sabe, assim, que as aulas, a gente fala muito de estudar a Bíblia, de estudar a palavra, a gente crê nessa jornada pessoal, a pessoa tem que se engajar nisso, mas a gente fala muito também sobre a vida comunitária, no curso tem a aula do Ivo, sobre isso, o Ivo é um dos pastores aqui com a gente, falando sobre conexão, relacionamentos de aliança, a gente tem várias, não estou lembrando mais quais aulas, mas tem a missão da igreja, né? É, tem a missão da igreja, mas aí é mais, é mais uma teologia, é de missionalidade, tem a aula da Elisa, Elisa Espaço para Deus, que é vida de oração, mas ela vai falar sobre vida comunitária, então assim, a gente crê que até o estudo da palavra pode levar a pessoa a buscar essa vida de comunhão e a trilhar essa jornada que nunca é sozinha, acho que esse é um ponto, a gente volta lá para o início, essa jornada nunca vai ser solitária. a questão é que você precisa encontrar, você precisa encontrar pessoas para caminhar junto e dentro disso, talvez esse é um elemento que a gente nunca, a gente já tocou nesse ponto, já passou, meio que assim, até a gente falou sobre, a gente estava falando muito no contexto de ministério, de pessoas que estão no ministério, estão em evidência, estão tocando outros, mas não tem um relacionamento com alguém mais maduro, e a questão é que você precisa disso e numa igreja local, e gente, a gente precisa afirmar isso daqui porque a gente não quer ser mal compreendido, existem igrejas saudáveis, existem pastores fiéis, existem pessoas que são de Deus e que estão fazendo a obra de Deus e que estão gerando um ambiente onde crescimento pode acontecer, mas existem também ambientes onde não existe isso, onde não existe saúde, onde não existem, onde não existe um ambiente que está sendo propositalmente gerado para proporcionar esse crescimento, e é óbvio, as pessoas têm que exercer discernimento, têm que sondar o próprio coração, têm que ver se não é uma espécie de arrogância intelectual, ou qualquer coisa do tipo, assim, não é porque o seu pastor tem uma estante de livros menor do que a sua, que ele não é uma pessoa muito mais madura que você, a gente tem o exemplo que o Brett deu aqui, que ele chegou lá na Just Jam, lá na África do Sul, em Cape Town, e que ele viu o Andrew pregando e ele falou assim, poxa, mas ele está confundindo umas coisas, ele está errando uns negócios na pregação dele, e aí, no final da pregação, o Andrew chamou e aí várias pessoas vieram para receber Jesus e entregar a vida para ele, e aí o Mike, na verdade, eu falei o Brett, e aí o Mike falou assim, cara, eu estudei pregação, estudei homilética, estudei tudo isso, mas quando eu prego, as pessoas não entregam suas vidas para Jesus, então, esse cara tem uma coisa que eu preciso, que eu não tenho, que me falta, então, não confunda conhecimento com maturidade espiritual, os caras que são teólogos acadêmicos, que são dedicados a isso, eles têm que congregar em algum lugar, dificilmente eles vão achar uma igreja, o Jay Carson, ele não é pastor, imagina se ele tivesse que, do Carson, é, imagina se ele tivesse que falasse assim, não, só vou congregar em um lugar onde tiver alguém que tenha mais conhecimento teológico do que eu, querido. Não temos igreja para você, senhor, não foi encontrado. Você, você precisa morrer. Ele ia ser dois ou três do Papa, né? Ô gente, agora eu queria perguntar, porque o Ângelo citou no início sobre a questão do muro, e ele falou do livro do Peter, Scaseiro, é muito italiano esse nome, eu não sei, é italiano? Scaseiro. Scaseiro? Scaseiro. É só você fazer isso aqui e falar qualquer coisa. É Scaseiro. Esse livro abençoou muito a gente, né? Eu nunca li esse livro, mas eu leio por osmós, que o Ângelo lê, o Arlindo comenta, o Felipe também, então eu meio que vou lendo junto, então eu acho esse livro maravilhoso, sem nunca ter lido uma página. Então, explica aí para nós, vocês que leram o livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Tem o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e tem o Liderança Emocionalmente Saudável, os dois muito bons. E tem o Igreja Emocionalmente Saudável, e o Discipulado Emocionalmente Saudável. Família Emocionalmente Saudável, roupas emocionalmente saudável. A Bíblia Emocionalmente Saudável. Igual Vida com Propósito. Tem a Bíblia do Cristão Emocionalmente Saudável. Brincadeira, gente. Quer dizer, os quatro primeiros é verdade. A batalha espiritual, vitória financeira, emocionalmente saudável. É só até o Discipulado, gente. É só até o Discipulado. Discipulado Emocionalmente Saudável. Mas fala aí o que ele fala no livro, que você falou do muro, da muralha, que seria um momento de crise, um momento de... É um momento onde você enfrenta... O principal, e eu acho que esse vai ser sempre a crise de todo mundo, é a questão do ego. Então, tem esse momento na vida cristã, que já é mais um processo de consciência e não um processo só de comportamento, onde você se torna tão consciente ou sensibilizado na consciência, por Deus, de que você faz as coisas por motivos errados, que você faz as coisas visando fama, e que já não é mais tolerável na sua relação com Deus. Tem um momento que é tolerável. Você está ali buscando a Deus e, ao mesmo tempo, você está... E pessoas imaturas fazem muito isso. Orando de uma maneira que outros olhem e se impressionem com a sua espiritualidade. A gente sabe que Jesus fala contra isso no Sermão do Monte, mas nem todo mundo percebe isso no interior. A pessoa pode orar discretamente, mas... Então, assim, é exatamente nesse ponto da muralha, quando você percebe o seu ego e o tamanho dele. Essa muralha é Deus te resistindo ou o encontro com a realidade? É o encontro com a realidade do seu ego. E aí você pode colocar aí suas motivações no ministério, suas intenções, seus sonhos, sua autoimagem, tudo isso. Seria aquilo que a gente fala, que é quando... E a noite escura da alma. Você percebe... Ah, entendi isso mesmo. Isso que eu ia falar, porque eu acho que tem em várias tradições que a gente poderia falar dentro da espiritualidade cristã, né? Suas várias formas ali. parece que sempre tem a descrição de algum tipo de crise, né? Que é uma crise... Não é a crise da conversão. É uma crise tardia. É uma crise que acontece depois. E aí, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que, por exemplo, a noite escura da alma, ela não tem tanto essa característica de ser uma coisa assim do ego, das motivações, mas tem uma coisa assim da remoção de uma motivação mais imediata, de gratificação imediata, né? Então, essa coisa de experimentar uma sequidão, de experimentar uma espécie de deserto. Não estou ouvindo Deus. Não estou ouvindo Deus. Não estou sentindo. Não estou... Então, assim, tem um lance de você... A noite escura da alma, a professora de história da igreja que esqueceu... São João da Cruz. São João da Cruz. Eu ia falar Tereza de Águila, mas eles eram amigos. Olha, então faz parte da jornada de alguém que estava buscando sentido em coisas que não podiam trazer sentido. Acho que também é uma... Em um determinado momento, ela se depara com a realidade que essas coisas não vão... Acho que não é... Acho que mais o seu próprio interior, né? Eu acho que não é que ela estava buscando sentido nessas coisas. Eu acho que é que ela tem motivações misturadas e, de repente, ela começa a se tornar consciente disso. Não é que as motivações dela são totalmente erradas. Sim, sim. Mas é que tem uma mistura naquilo ali. E aí ela começa a perceber isso. E aí, através dessa percepção, isso leva ela a uma crise. E essa crise, ela parece... Ela é uma crise meio perigosa, né? Sim. Porque a pessoa pode... Ao invés de... Ao invés de transpor a muralha, ela pode meio que dar meia volta. Eu achei muito legal o que você falou da crise. E como é importante a gente lembrar disso, que a jornada cristã tem momentos pesados. Sim. Partes negras. E você falou que é perigoso. E realmente, às vezes, a pessoa pode achar assim... E tem a sensação... Será que eu estou desviando? Será que, na verdade, eu não sou convertido? Sim. Embora que para algumas pessoas não... Pode vir uma crise. E tem gente que realmente não é convertida e vai converter, se Deus quiser. Mas vai ter crise. Isso que eu acho muito legal. E que mesmo se a gente ouvir Deus sem nada... Exato. Deus atrapalha na nossa vida. E tem um lance da pessoa se deparar com o seguinte. Muita gente, a motivação principal dela para fazer as coisas era essa ambição ministerial, desejo de projeção, dar manutenção àquilo que os outros pensam a meu respeito. Quando isso é retirado, a pessoa se sente mal. Ela fica assim... Parece que eu não tenho mais ânimo. Eu não quero ir mais nas reuniões. Eu não quero... Sim. Entra num lugar de frustração. E aí ela fica assim... Será que eu estou desviando? Não. É que agora você está lidando com a realidade do seu coração. O James Fowler, no livro dele, página 197, ele fala assim... A crise, que é a muralha, abala nossas fortes convicções ou suposições e nos sentimos à deriva em um mar agitado, cuidando de nós mesmos. Nosso senso de Deus está abalado e não podemos encontrar um novo rumo, apenas mais questionamentos. O que acontece? A pessoa entra numa crise que as respostas que ela tinha para alguns questionamentos do passado não surtem mais o efeito hoje. Então ela está numa crise, mas essa crise que ela enfrenta não é uma crise por ser imatura. É uma crise por estar amadurecendo. E isso incomoda as pessoas ao redor. Por quê? Porque ela começa a fazer perguntas que todo mundo acha que já tem a resposta. Não, irmão, isso é falta de fé, só cresço. Não, calma, cara. Tem um negócio aí. E aí, essa questão de você ser alguém que está fazendo perguntas, que está se questionando, não é bem-vindo em certos lugares. Pessoas que não têm convicção 100% de um monte de coisas que estão se perguntando. Eu lembro que... Tem muitos pastores abrindo outras igrejas. Isso. Simplesmente porque eles foram convidados a se retirar. Isso. Só que eles estão nesse lugar que você falou de voltar para estudar. Isso. E eu pensei de novo em... Porque você deu o exemplo da gente aqui, né? Mas nós temos outros amigos de outros circos que também estão no... Que também conseguiram dar a volta ou pular essa muralha, né? Mas eles só conseguiram fazer isso nesse contexto de ter pessoas que vão falar, ei, não é para voltar. Também não é para ficar olhando para a muralha. Então, esses amigos nossos e pessoas até que a gente tem servido através do ministério estão conseguindo porque estão sendo empurradas a sair desse lugar também, de ficar só levantando questionamento. Sim, é porque tem a comunidade da muralha, né? Que mora lá. Tem uma comunidade... Watchmen. Between. Watchmen on the walls. Tem. Por que o avanço para esse estágio, que é sair do nível de ministério só e entrar para a jornada interior? Por que esse estágio geralmente é gerado por crises? A razão é simples. Ninguém irá escolher esse tipo de experiência por conta própria. É verdade. Ninguém vai escolher esse caminho. Agora, deixa eu só interromper um pouquinho para falar algo. Eu tive uma crise, é até uma pergunta que eu ia fazer, se vocês acham que isso acontece várias vezes, né? Na vida cristã, provavelmente sim. Às vezes a gente vai ter várias muralhas na vida, não é só uma, né? Que aí vai passando por estágio. Às vezes eu tenho a impressão que é por áreas da vida, né? Que Deus vai tratando a gente e tal. Mas eu tive a minha crise há uns três... Eu sempre falo dois anos atrás, mas acho que já está fazendo quase cinco. É, a gente tem esse negócio, né? Eu estava falando também, ah, não, é que alguns meses atrás, mas era uma experiência de junho de 2020. Tipo assim... Eram muitos meses. É, exatamente. Eu... Mentir, você não mentiu. Eu tive a minha crise de falar em público passar mal e vocês sabem, né? Já sabem aqui que eu desenvolvi uma... Parece que está voltando. Ó, 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 ó. Aí eu voltou. Ai, meu Deus. Minha fona não está me treinando, então deixa eu respirar. Desenvolvi uma dificuldade de falar em público. Travando de novo. Percebe-se. E foi muito difícil para mim, porque lidou com minhas motivações. Que tipo assim, tirou minha voz, vamos dizer assim, né? Minha ferramenta de trabalho. E foi muito difícil, porque eu vi o quanto de motivações erradas que eu tinha ali. Mas o Arlindo usou uma palavra que eu quero frisar. Misturadas. Sim. Não é só motivação errada. Eu queria glorificar a Deus com o meu trabalho, com o meu ministério e tal, com a minha pregação. Mas tinha coisa misturada ali. É, é muito real isso. Tem pastor que chega para mim e fala, não, Felipe, porque antes eu pensava completamente diferente. Hoje eu mudei. Só que naquele mudei, foi pelo ralo um monte de anseio e motivação, que era coisa que ele precisava continuar tendo. Continuar, é. E aí, nesse período que foi bem difícil para mim, eu li o Vale da Visão, que é uma oração puritana. E é uma oração que fala muito do paradoxo. E eu lembro que eu li, assim, eu fiquei apaixonada e eu mandei uma mensagem para a Ana e o Tom, aqui da igreja, né, que são músicos, e pedi a eles para fazerem uma canção. Inclusive, já está disponível no Spotify, do Convergência Music. Dá uma palinha para a gente sair, Carol. Eu vou ler, não vou cantar. Então, eu queria até divulgar para o pessoal, é o último lançamento que a gente teve do Convergência Music. É uma música incrível, totalmente inspirada no... É inspirada, né, no Vale da Visão, que é uma oração puritana antiga. Eu queria só ler um trechinho. Ela fala muito sobre o paradoxo, né? Por isso que o Vale da Visão permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, e que o Vale é o lugar da visão. Então, esses momentos de crise, né, da muralha que a gente está falando, são momentos de Vale, mas que Deus nos permite ver coisas especiais da glória dEle, enfim. Aí eu quero só recomendar para você ouvir no Spotify ou aqui no YouTube, Convergência Music, vale a pena ouvir essa música, né? Agora, por que tem a questão da espiritualidade emocionalmente saudável? É porque é na experiência da muralha que a questão da psicologia e da teologia, elas vão se unir uma com a outra. Por quê? Porque até a fase 3 de ministério, ainda é possível se desenvolver espiritualmente sem amadurecer emocionalmente. Sim. Mas, então, é possível, por exemplo, hoje em dia, nós vermos pastores, pregadores, líderes, que são influentes, mas que quando colocados ante a pressão, eles têm uma reação emocionalmente imatura. Nossa, esse dá outro podcast. Começa aqui um novo podcast. Um novo podcast. Nossa, é um baita assunto. E aí, então, a muralha é algo que muita gente pode falar, porque é interessante, assim, ficar discursando sobre o ego e falando... Falar sobre crise é muito diferente de viver, de passar. Então, o que o Fallon vai falar e os outros caras vão falar é, não é para dançar ao redor da muralha, não é possível pular por cima da muralha, você tem que passar por dentro dela, você tem que ser apertado, você tem que ser processado nessa realidade de você encarar, que basicamente é o ego, né? Você encarar a realidade de que as suas emoções precisam amadurecer, que o seu interior precisa amadurecer para ser uma base para a ação exterior dali para frente, da fase 5 para frente, né? Sim, sim. Cara, isso aí é muito sério. Porque existe uma questão de um ego frágil que tantos líderes apresentam, assim, e que... Eu não sei, assim, na minha experiência, me parece ser muito claro quando eu vejo. Você vê que a pessoa, ela está meio que, assim, tentando construir coisas ao redor daquilo ali para não tocar naquele ponto e... Caramba. E Deus quer matar. Ou ela está construindo... Não adianta de nada. Quer matar! Ela está construindo a identidade dela com coisas que não podem realmente trazer uma verdadeira vida, assim. Porque é muito fácil a gente espiritualizar essas coisas ou teologizar esse tipo de coisa. A gente pode pegar e começar a construir uma teologia a partir do fato de que eu não quero que o meu ego seja ferido, seja machucado. Eu posso começar a espiritualizar e dar contornos proféticos. Mas, na verdade, aquilo ali tem a ver com algo que eu não quero lidar a respeito de mim mesmo, né? E seja publicamente ou de maneira no nosso íntimo, a gente faz esse tipo de coisa. Todo mundo faz esse tipo de coisa. A questão é o quanto que a gente está disposto a admitir e, às vezes, até abrir para outros e falar, ó, eu estou experimentando isso daqui. Essa semana eu dei aula do Sermão do Monte e fui refém da minha própria palavra. Fiquei mal, fiquei uns dois dias mal, porque o Sermão do Monte lida muito com motivação, né? Com as questões interiores e tal, de você fazer coisas religiosas para Deus, mas no seu interior você está querendo um aplauso dos homens, você ser refém de você mesmo, né? Aquela coisa narcisista e tal. Foi uma dose forte de remédio de Sermão do Monte, porque lida exatamente com isso. Agora, tem um problema, que é... Aí eu vou colocar aí e vocês resolvem. Joga bomba! Não, é porque... Como saber se alguém atravessou a muralha, ou melhor, como eu posso saber se eu atravessei a muralha ou se eu simplesmente dei a volta? Porque... É tipo um GTA isso aí, né? Eu acho que é a experiência muito comum, assim, de... Não é difícil de perceber. É porque você entra numa jornada interior de leveza. Ou seja, você consegue ficar em segundo lugar e aquilo não é um problema, mas ao mesmo tempo você não deixa de querer servir. Sim, sim. E aquela descrição que o Mike Davis fez aqui ontem, que ele foi falando de experiências que ele teve, de coisas que ele estava sofrendo. Eu estava lembrando disso. Quatro palavras. As outras pessoas não estavam sofrendo aquilo que ele estava passando. Era ele e Deus. Ali era a muralha dele. E aí, qual foi a conclusão dele? Quatro palavrinhas só. Não é sobre você. Então, ali ele estava vivendo isso. O que aconteceu? Ele passa disso e ele entra numa jornada de leveza interior, de perceber a presença em momentos diferentes. Então, é basicamente isso. A muralha também é uma experiência de esmigalhar o seu ego, né? Isso, é isso aí. Sua personalidade que não está construída em Deus, né? Isso, isso. E todo cristão vai ter vários momentos onde essas muralhas vão aparecer, né? Isso, mas tem um grande momento que todo cristão passa, que é um momento que Deus fere para você mancar para sempre. Ali, naquele momento, você se torna vulnerável. As próximas experiências, a princípio, você pode reviver a muralha? Pode. Pode ter níveis mais profundos. Mas, a princípio, existe um momento que Deus coloca o machado na raiz com uma força muito grande que você se torna acessível para novos toques de Deus. Você mais rapidamente corresponde, né? Sim. Nossa, isso é forte. Eu acho que talvez uma coisa que vai caracterizar isso é que o medo é retirado, né? Isso, perfeito. Existe um medo que é um medo não saudável do próprio Deus. É como que o medo da obra de Deus na minha vida. É uma coisa assim, cara, se Deus mexer nisso vai ser muito ruim. Sim. Vai ser muito ruim. E que não necessariamente a pessoa articula isso objetivamente. Eu acho que duas coisas que a pessoa tem que observar. Se ela está com um problema de autoimagem, se ela está, ela não conseguiu passar. E se ela está com um problema de controle. Se ela tem uma ansiedade que não é uma ansiedade só assim de uma simples insegurança do futuro. Não, é por controle. Olha, meus pastores, eu estou descendo aqui, ó, quando acabar o podcast eu vou assumir. Porque tem hora que eu penso que eu passei, tem hora que eu penso que eu estou lá. É da hora que vocês falam. Toda eu estou falando. É da compostura. Onde que eu vou? Onde que eu estou? Em que fase estou, senhor? A experiência do controle, ela, pra mim, é mais forte. Assim, a da autoimagem, ela é mais perceptível. Mas a do querer controlar, ela gera muito... Dentro de mim, foi a que mais pegou, assim. A autoimagem, hoje em dia, Deus trata comigo muita coisa disso. Mas a do controle foi o anterior, assim, mais forte. E nesse processo de meio que deixar ser descoberto, você vai precisar dos outros, voltando no outro, né? A gente vê que, assim, que entre os líderes, principalmente, há esse lugar de solidão, né? Porque a gente vive numa geração que exalta o ego, né? Exalta a personalidade, né? Então, pra você ser um líder, você precisa ter muita personalidade. E não tem muito espaço pra mostrar fraqueza, né? É, e assim, a jornada na muralha, ela é uma jornada solitária. Você não passa ela com outras pessoas. O que você precisa é de outras pessoas pra te ajudar a não ficar louco. Te dando apoio, né? É, mas a jornada em si é de uma realidade de uma autorresponsabilidade pela tua espiritualidade. Sim. Que você vai precisar deixar que Deus... É você e Deus... E tem um sentimento... Como é que é o... É o Gethsemane, entendeu? Todos os outros se estão dormindo e Jesus tá sozinho na oração. Tem um sentimento de solidão, né? Isso. E às vezes tem até um sentimento, assim, de você... Ah, esse exemplo de Jesus é perfeito. Porque tem, às vezes, uma tentativa ou um desejo de alcançar outros que sempre é frustrada. Isso. Sempre... E é perigoso porque pode gerar uma frustração direcionada a outros. De alcançar no sentido, assim, de trazer alguém... Pra esse momento. É. Isso. Pra dentro da experiência com você pra te dar suporte. E isso é uma coisa que sempre vai ser... Por mais que a pessoa esteja disposta, tente te ajudar... Só que vocês não acham que em algum momento pessoas não vão te ajudar ouvindo você? Sim, foi o que ele falou, do apoio, né? Sim, é um apoio. Convisão. É um apoio... Eu digo na jornada da muralha. É aquela coisa assim, porque Jesus passou por ali, mas ele também é o mesmo cara que pede... Vigia comigo. É. Isso. Mas é isso que eu tô dizendo. Exatamente isso. Mas o povo dorme, tá vendo? Você percebe que ele pede... Não adianta. Não adianta. Mas é isso que eu tô falando, que ele pede pra eles vigiarem e eles dormem e ele pede ao pai, passa de mim esse cálice. A crise era dele, né? Isso. Então ele tinha que passar aquilo sozinho. Então existe um momento aonde é você e Deus e ponto final, né? Sim. Cálice é só pra um. Isso. Não é uma música. E tem que sorver, né? São Roberto, lembra? Tem que passar de vasilha em vasilha. Isso. Até comer a borra. Decantar. Muito bom. Isso daí é um negócio... Agora pra nos encaminharmos pro final. Pensando nessa jornada cristã, a gente não falou tanto das últimas fases, não tem problema. Mas o que vocês acham que é essencial pra trilhar uma boa jornada cristã? Porque a gente sabe que tem gente que tá parada no meio do caminho. Tem gente que tá andando pra trás. Sim. O que que seria essencial pra uma boa jornada cristã, pra quem quer crescer, desenvolver? O que que a pessoa precisa estar em alerta, estar atento? Eu queria só falar, antes disso daí, eu queria só falar uma coisa sobre os estágios de maturidade. porque tem uma coisa, e até um assunto que eu falei disso com o Mike hoje, falei com várias outras pessoas, mas tem um negócio que eu acho que as pessoas precisam levar em consideração pra até avaliar sua própria maturidade, conseguir perceber. Porque tem muito a ver com aquela frase lá, sabe? Não é sobre você. Eu acho que chegar nesse ponto é a essência da coisa. Então, a gente tem uma geração de pessoas, tem muita gente que tem muita ambição em relação ao ministério. E uma coisa que eu vejo que falta é um... Por mais estranho que pareça, né? Mas eu vejo que falta muito um desejo de servir. Sim. Falta muito um desejo... É tipo assim, a pessoa quer... Ela quer fazer, mas ela não quer servir. Sim. O foco dela, entendeu? O foco dela não tá em olhar o seguinte, olha... Tipo, isso aqui é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. É o que Deus tá fazendo. E existe uma necessidade de cooperação com Ele aqui nessa área. A pessoa não tá preocupada em onde há uma necessidade de cooperação. Ela tá preocupada em onde há uma necessidade dentro dela de ser suprida na sua imagem. Satisfação, prazer. Isso. Existe uma projeção no outro de pensar... Ah, aquela pessoa que está fazendo isso, ela está se sentindo satisfeita ao fazer isso. Então eu quero fazer isso pra me sentir satisfeito. E quando o Paulo fala a respeito do ministério, ele fala... Ele chega a falar assim... Em nós opera a morte e em vós a vida. Ele fala, eu me gastarei e me deixarei ser gasto. Então, eu acho que essa maturidade, ela tem a ver com dois elementos, assim... Não que ela tenha a ver só com isso, mas eu acho que esses são sintomas da maturidade. É um desejo de servir o outro com aquilo que não é particularmente seu. Então, tem esse mix aí de desejo de servir e dependência de Deus, por um lado. E, por outro lado, eu acho que tem esse senso, assim, de que... Olha, isso não tem a ver comigo. Eu não estou fazendo isso por necessidade. Eu estou fazendo isso porque o meu interesse nisso é o próprio Deus. Então, ah, eu lembrei de uma outra coisa. Fruto. Eu não lembro quem que foi o cara que falou, mas ele falou assim... Se você está liderando, se você é um líder, mas não tem ninguém te seguindo, você só está dando uma volta. Foi o Mike. Falou ontem. Não, mas eu já tinha ouvido isso. Ele disse citando alguém. É, ele falou exatamente isso. Se você é líder e não tem ninguém atrás de você, você está dando um rolê, né? É, então eu acho que tem essa coisa... Mas, assim, você olha ao redor, é aquela parada da paternidade, da maternidade, assim... Cara, se você entra na coisa pensando que tem a ver com você, é pura frustração. É, é receita de decepção. Sobre essa questão de não ser sobre você, eu anotei algo que o Macarto também fala, que ele conecta isso com o da glória a Deus. Aí ele vai, como eu li em 2 Pedro 3,18, que fala sobre crescer na graça e no conhecimento, e aí depois ele diz, né? A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o propósito da jornada cristã é a glória de Deus. Então, não é sobre você, é sobre amar o próximo, amar sobre os outros e sobre Deus, né? E principalmente sobre Deus, né? Então, todo esse crescimento, toda essa jornada diz respeito a você glorificar a Deus. Porque você foi criado para a glória de Deus, né? Sobre como amadurecer, ou, né? Não sei se está dica, ou coisa prática. Duas coisas. A primeira é que, na vida normal, a alimentação e exercício é importante para o crescimento biológico. E eu penso que uma alimentação saudável nas Escrituras e o exercício constante da piedade, da santidade, do exercício prático daquilo que está se aprendendo na palavra são duas coisas essenciais para crescer. Então, boa alimentação é o exercício da piedade. E, de uma maneira mais, não tão, sei lá, bíblica, mas prática, quando eu penso em maturidade, a palavra que constantemente me vem à mente como uma chave para o amadurecimento, né? É sempre a questão da responsabilidade. Acho que por causa da questão da relação disso com a hombridade, é que eu acabo pensando muito nisso. Quanto mais eu deixo de dar desculpas de que os problemas que eu enfrento são culpa dos outros, né? Aquela questão de Adão, né? Foi a mulher que você me deu. Depois acusou até Deus, né? Então, quando você sai desse lugar de existirem desculpas de qualquer coisa e você percebe que o seu amadurecimento é uma coisa que você tem que se responsabilizar, que seu pastor não tem que ser... Por exemplo, algumas pessoas falam assim, ah, na minha igreja não tem alimento. Sim, mas na Bíblia tem. E você não se responsabiliza por isso? O trabalho do pastor não é dar comida para a ovelha. É levar a ovelha até onde há o alimento. Então, para mim, é se responsabilizar por se alimentar, se responsabilizar por se desenvolver. Então, seria isso. Alimento e exercício. E essa questão da responsabilidade, para mim, é o que precisa. Primeira Pedro 2, 2, né? Como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite da palavra para que seja dado o crescimento. Então, é você que deseja o leite. É você que vai em busca do crescimento, né? Eu acrescentaria um ponto que a gente tocou, que é submissão. Mas precisa ser uma submissão bíblica. Não uma submissão humana, sabe? Porque eu acho que a submissão humana tem a ver com o seguinte. Ela tem a ver com abrir mão da responsabilidade. É você entregar a responsabilidade para o outro. Assim, olha, eu obedeço você, eu faço só o que você disser. Submissão cega, né? É. E eu acho que a submissão bíblica tem a ver com você conseguir olhar para a vida de alguém e você consegue, assim, receber através da vida daquela pessoa encorajamento para seguir Jesus, né? Eu tenho falado algumas vezes sobre o discipulado, que a gente tem uma imagem que eu acredito que é incorreta, que a gente pensa assim, Jesus, Paulo disse sobre isso, que falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente tende a pensar nisso como, assim, você tem Jesus, você tem Paulo, e aí atrás de Paulo tem a gente ali. Aí o que a gente faz? A gente olha para Paulo, que está imitando Jesus, e aí Paulo olha para Jesus e imita. Só que eu não acho que é isso que o Paulo está querendo dizer. Eu acho que o Paulo está querendo dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tem o sentido de que você não está atrás de Paulo, você está ao lado de Paulo. Todo discipulado é um discipulado ao lado, porque todos nós somos discípulos de Jesus. Então, quando alguém está me auxiliando nesse processo de seguir Jesus, ele está ao meu lado, mas ele é uma referência para mim. Então, eu olho para Jesus e tem momentos que talvez por falta de maturidade, por falta de experiência, eu vou ver o que Jesus está fazendo, e eu vou falar assim, eu não sei como imitar isso, eu não sei como seguir isso. E aí é nessa hora que eu vou olhar para o lado e eu vou ver alguém... Um padrão, né? Ou pelo menos assim, eu não sei se é isso que o Jonathan Edwards fala naquele, da busca da santidade, mas é mais ou menos assim, eu posso achar que é impossível, mas eu olho para o lado e eu vejo que alguém viveu aquilo. Então, eu acho que precisa ter um encontrar, e eu sei que é difícil, eu sei que é difícil encontrar essas pessoas, mas eu fico com a impressão que quando as pessoas se esforçam, elas encontram. Elas encontram. Não é também um negócio tão... Não é uma coisa fantasiosa. Sabe, tem muita gente que é madura, que está seguindo Jesus. Então, você precisa encontrar alguém e não precisa ser... Ah, mas eu não encontrei nenhuma igreja que tenha um pastor que é assim. Tá, tudo bem, mas a questão é que dificilmente o pastor principal de uma congregação vai ser a pessoa que vai te acompanhar diretamente. Então, você precisa encontrar um irmão. Você precisa encontrar um irmão que vai ser essa influência na sua vida e caminhar com ele. Muito bom. Sim. Muito bom, gente. Foi muito edificada hoje com vocês. Não esperava. Acho que eu estou meio ouvinte aqui hoje. Mas a conversa, o assunto é muito bom. É. Pensar sobre isso, dialogar. Então, é isso, gente. Nosso podcast Convergência está encerrando. Carol, quer dar algum aviso? Alguém quer lembrar alguma coisa aí? Só quero avisar. Sua garota dos avisos, né? E a gente vai colocar aí na descrição do vídeo os links dos livros que a gente citou. Acho que a gente pode até colocar esse artigo. Acho que você se inspirou dos estágios da fé cristã. Então, para quem quiser saber mais, a gente sempre vai deixar na legenda do vídeo. Isso. Também queria fazer o meu jabá aqui. Por favor. Bora. Do curso de preparação profética. Você está na cor do curso hoje, laranjinha. Pois é, né? Faltou só um verdinho aí. Verdade. Então, é um... A gente falou bastante de relacionamento aqui. E o CPP, ele dá muito... Ele tem muito essa ênfase por ser um curso presencial onde as pessoas são... Moídas. Brincando. Onde as pessoas são tocadas umas pelas outras. A muralha. A muralha. Basicamente é isso. Já viram Game of Thrones? Espero que não. Mas é um curso presencial com duração de um ano onde a pessoa fica imersa no ambiente da oração, da palavra, do aconselhamento. É muito legal. Todos nós fizemos. É. Todo mundo aqui. Todos nós passamos por essa muralha. E todos são professores aqui. Recomendo. Muito bom. Recomendo. Eu garante. Então tá, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. A Escola Convergência é nosso parceiro na produção desse podcast. Vamos lá. E até a próxima. Obrigado.